Vambora hein, vambora hein. Ah, caralho. Big Brother. Deixa meu Big Brother aí em paz, mano. Vamo lá. Vamo lá. Caralho. Se não soltar, não é puta, hein. Eu já vou soltar o Nitro aqui mesmo. Ah, olha só, cara! Olha isso! Ô, Dineta, filha da puta! Já vou na maldade. Vamo embora, Didi. Nossa, que merda. Me alopraram aqui. Ó, tá isolantes e isolados aqui. Isolantes e isolados. Isolantes e isolados. Isolantes e acompanhados. Depois da gente tem os acompanhados. E depois os alcoolizados. Fudeu. Embriagados. Embriagados. Nossa! Vamo lá, tamo na tubosa. Nossa! Agora o Chico me fudeu demais. Me fudeu? Puta merda. É Rockstar, pô. Caralho, velho. Caio se fudeu. Caraca, o Caio caiu na porra do... World Ride da Rockstar, mané. Ah, deixou... Tu veio descendo? Tu veio descendo com toda intenção de me fuder. Caralho! 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 Não, foi o... Foi o... O Nitro, Doctor. Ah, filha da puta. Ah, foi sem querer então. O Nitro me rodou. Foi, foi, foi. O Nitro me rodou. Por enquanto tudo tranquilo aqui. Por enquanto tudo tranquilo. Eu quero só fuder o Eric Bradford aqui na minha frente. Eita, Lupin! Lupin de direita. Mas foi o caralho, moleque. Já foi o caralho, moleque. Já foi o caralho, filha. Já foi, não. Eita, tem espiroca? Nossa, velho. É muito embrasado. Usa o Nitro no Turbo pra ver... Direito, direito. Não sei se é uma boa ideia não de falar. Usa o Nitro no Turbo. Calma, Didi. Você rodou? Não, não, não. Nossa. Você rodou agora? Foi isso sim. Agora eu rodei, mas não sei porquê. Ah, mano. Ah, Caio! Caraca, mané. O Caio só tá aqui pra fuder com a minha vida, meu Deus do céu. Não é possível. Ah, acho que foi isso mesmo. É, pode ser, pode ser. É, eu vi. Eu rodei sozinho também, cara. Ah, o Chico me fudeu demais. Ah, mas agora nem foi pra mim não. Caralho, esse wallride da Rockstar eu vou te contar, hein. Caraca, é só tudo. Seu Turbo atrás, mano. Caralho, Cavaco! Esse feed aqui vai ser todo pixelado. Sem querer, Caio. Vai. Oi, sem querer. Oi, sem querer que eu enjei a sua boca. Que isso? O Cavaco mandou uma música velha pra caralho agora. Caralho. Velha e gay, né? Não, mas gay. Porque quem é viado é um viado. Vai, Doctor. Vou passar você. Caralho. Eu tô... Eu tô... Terceiro, não tá? É, o Chico ainda tá. É segundo. Tô em first, é. Quem que tá em terceiro? Ah, é o Tio. Tio zero. Tio zero. Tio zero. Mas o Doc tá na minha cola, mano. Vamo lá. Pega aí, Chico. Não vai dar não. Não, ele é... Pega aí, Chico. Só um idiotozinho. Só um pega aí, ele fica chuta, ligado. Caralho, pegou pesado, eu gostei. Como é que é o negócio aí? Tá foda pra alcançar agora, hein? É. É, tá foda? Como é que você se foda, capô? Me peidou aí. É? Ah, por que eu não consigo usar o Nitro aqui em cima? Ah, eu queria usar um Nitro aqui no ar. Tô carregando no chão. Tô carregando no chão. Aí. Olha, esse Saltos Trues aqui, foi? Saltos Trues? Eita. Saltos Trues é antigo, hein? Isso é véio. Ou de tranquilidade. Eu diria... Senhor John Kruse. Quem diria a gente tá jogando uma corrida dessa no GTA, hein? Não faz... Mano, no começo, mano. Hã? Uma corrida dessa no GTA, eu não esperava nunca. Como assim? É, ou é? No começo da GTA, uma corrida dessa. Ah, sim, é verdade. É verdade. Antes era só porto louco. Porto louco. É, então. Eu tava fazendo aquela volta na prisão o dia inteiro, mano. Nossa, é verdade. Nossa, mano. Aquela corrida ali. Mas era maneirão. Mas era maneirão. Mas era maneirão. Muito. Muito. Manocuma. Foi muito. Foi muito. Deu muito, mano. Não, já era. Rodei. Eu rodei sozinho. Ué? Como assim, Chico? Rodei. Eu desenhei o nito na hora errada. Sai, Chico! Caralho, Chico! Caraca, o DJ tá... Ah, sou eu que tô teletransportando agora. Poxa, eu tinha passado alguém. Era o Dinata parado ali. O Dinata dormiu? Ah, é porque o meu caro não dormiu. Dinata dormiu, né? Dinata abandonou o cara. O meu caro não dormiu, não. Ah, então eu vou chegar em tu, pelo menos. Dinata falou, seria melhor ter ido ver o filme do Pelé e foi. E foi ver o filme do Pelé e dormiu no cinema. Ele dormiu no cinema, exatamente. Cara, o cara dormindo no cinema é o cúmulo. A faxina, a tia da faxina. Não! Não! Ele, pelo menos, assistiu o filme que ele queria? Ou não? Não. Porra nenhuma. Tinha outro por trás, né? Ah, tá. Entendi. Como assim, cara? Ah, cara! Olha só! Essa caralha, o Didi, o que você fez, cara? Muito bom, hein? Muito bom! Ô, Didi, o que você... Que ideia foi essa que tu teve? Me explica. Eu recuperei ali. Você viu, cara? Ah, vou ser o arrombado, Didi. Vai, pô. Vamos embora. Nossa. Vomitagem. Vomitagem. Peraí, Didi. Nossa, foi mal. É que você tá teleportando pra mim. O Didi me fudeu muito. Eu? Eu te fudi? Eu nem vi. Como assim, cara? Eu tava embaixo, você desceu e me fechou. Caraca, pra mim você tava em cima e me rodou. Nossa. Caraca. Nó, Flá. Nó, Flá. Agora deu uma lenda ferrada. Nó, Flá é muito boa, cara. Nó, Flá. Agora fudeu, hein, Didi. Tem que fazer embarazado. Tem que fazer embarazado. Vou pra direita, vou pra direita. Nossa. O Didi errou. Sabe por quê? É porque eu queria deixar espaço pra você. NÃO. O controle do caralho. É, eu queria deixar espaço. Ah, não, velho. Eu tô bem empucando. Caraca, mano. Rodar aqui é muito desgosto. Eu tava mal bem na lista. Eu fui pra sexto. Porra, Didi. Agora eu vou pra cima. Bora, bora, bora. Ah, desculpa. Não foi isso. Que língua foi essa? Não conheço. Desconheço. Desconheço. A língua piruleta é o das antigas. Das antigas é isso aí. A língua piruleta. Esse cara é muito escroto, cara. Se a gente tá correndo na moral, aí o cara passa atrás e você ferra aí. Já é o... Eu tô em último mesmo. O Didi já tá segurando o Valrid, ou a impressão? Não. Tá cheio de três será ele, Didi. Nossa, mano. Eu tô muito, velho. Eita. Sem limite, velho. É você, Caio. Caio Messias é foda, mano. Eu? Não, eu tô longe. Caralho. Jota. Jota. Que? Você lagou. Você ficou parado na minha frente, usou nitro e me jogou longe, velho. Caralho. Foi muito bugado. Foi muito bugado. Calma. O Caio vai morrer. Aí, quando você me jogou longe, eu uso nitro na hora. Caralho, moleque. Caralho, jogou longe, eu usei o nitro e eu fui pra trás. Nossa, Jureg. Mano, na moral, essa foi o filme mais bonito que eu já vi hoje. Vai acabar já? Não. Sei lá, bicho. Olha isso. Checkpoint ainda. Vamos lá, gente. Vamos lá, hein. Caralho, o Didi tá muito tracer, mano. A pouco, não. Tá o cavar com o Eric Brasil. Tá muito tracer. Agora, o USB tem forma, o estado parcial. Que isso, dona? Tá brincando demais, velho. Eu sou eu, sou o Poput. Tá bom. Tem uns RP aqui, né? Passar de nível. Passar de nível, né? Cinco. Ganhar um dinheiro, né, Doctor? Pra tornar esses carros. Claro, pô. Vai ter tela escena do dia do careca? Não! Ai, caralho. Desculpa, Chico. Não, tudo sob controle. Caraca, Eric e Chico na frente. Mas que mundo é esse? Que mundo nós estamos aqui vivendo? Que loucura. Tô ganhando todas, inclusive. Mentira. Tô ganhando todas, inclusive. Tô ganhando uma só, inclusive. Eita, Didi! Nossa! Aqui parece que tô rodando, Didi. Eu fiz alguma coisa? Aqui, rapaz. Nossa, que bizão! Não, é. Eu tô bugado demais. Meu dedo tá doendo já, velho. Tá muito bugado, mano. Tá full 3, velho. Vai, 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 nitra, filha da puta. DJ, pera aí. Eu não sabia que dá pra usar aqui. Nossa, rapaz. Tô tentando chegar ali nos arrombar da frente. Tá arrombado, gente. 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 Caralho! Não! Caralho, Chico! Pô, Chico! Acho que eu fui na frente, hein. Pô, Chico terminou em primeiro. Que merda. Que? Primeiro? Não. Ah, foi o Doctor? Porra! Não terminou em primeiro. Não terminou em segundo, eu acho. Tem que se fuder, Zé. Tem que se fuder, você. Tem que eu fui juntinho com o Cavaco. Nossa, eu fiz uma cagada aqui, mano. Eu rodei com o Cavaco. Meu dinar, tá parado.